E aí pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e nesse vídeo aqui você vai aprender tudo o que é preciso para fazer suas orquídeas aí a voltarem a floreir, pessoal, é isso mesmo. Por acaso você já comprou a orquídea aí, colocou ela dentro de casa, ela estava linda, maravilhosa, cheia de flores e depois nada, parou de florescer 100%. Muita gente quando acontece isso acaba jogando a orquídea fora, olha só que judiação pessoal. Então não faça isso mais, você vai aprender que simples passos que você vai fazer, sua orquídea pode florescer o ano inteiro, pessoal. Então desde já, se você gosta desse tipo de assunto, deixa o like aí, pois o like me incentiva a trazer novos conteúdos desse assunto aí para você. Se inscreva para fazer parte da família do Cantinho de Casa e não se esqueça de acionar o sininho para sempre receber as novidades aqui do canal. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Vamos agora para as 4 dicas matadoras que vão fazer de uma vez por todas as suas orquídeas voltarem a florescer. Quando você compra a sua orquídea, você coloca ela imediatamente dentro de casa, pois é uma flor maravilhosa que agrada o ambiente, deixa o ambiente muito mais lindo e muito mais confortável. Mas o que acontece? Depois você vai pegar a sua orquídea e vai olhar para a folha dela. A folha dela vai estar extremamente verde, pessoal, vai estar um verde muito escuro. Por quê? A quantidade de luz que incide dentro da casa da gente é muito menor do que o ambiente externo. Por isso a folha tem que ter uma concentração muito maior de clorofila, que é essa substância que deixa a folha verdinha, para ela absorver mais luz, para ela fazer o processo de alimentação dela através da fotossíntese aí. Então a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte. A orquídea parou de florescer, coloca ela na área externa da sua casa. Ah, Márcio, posso colocar ela no sol? Não pode colocar no sol de forma alguma. A recomendação que eu dou para vocês é deixar ela aí em uma localidade onde ela pega bastante claridade ou pegue sol no máximo aí umas 2, 2 horas e meia de sol, o sol da manhã. Não pode ser o sol da tarde não, beleza? Agora vamos para a segunda dica aí, que pouca gente sabe também, pessoal. A orquídea, eu sei que você talvez aí nunca cultivou orquídea, mas ela não gosta de água demais. Você vai regar aí no máximo as duas vezes por semana e você não vai regar mais. Porque se você encharcar a terra dela, ela vai começar a apodrecer as raízes, vai causar morfos, pode trazer coxoneiros, pode trazer pragas aí para a sua planta e por isso ela não vai florescer mais. Beleza? Agora a terceira dica que faz muita diferença aí, que eu já até gravei um vídeo e vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês, é usar a adubação, pessoal, com água de arroz. É isso mesmo, água de arroz muito simples, né? A água de arroz, pessoal, ele é um enraizador natural para orquídea. Ele vai oferecer para orquídea aí, ó, cobre, imobilênio, zinco, potássio, sódio. Então isso aí vai ajudar demais para a sua planta começar a se desenvolver melhor, desenvolver as raízes e florescer mais também. Agora a última dica matadora que vai fazer toda a diferença aí para a sua orquídea ficar cada vez mais linda, pessoal. Essa flor linda, maravilhosa, a princesa das flores aí, uma das flores mais bonitas que existe. Se você tratar ela com bastante amor, bastante carinho, ela vai te retribuir. Então sempre tenha atenção, sempre cuide da sua plantinha com bastante carinho, que ela vai encher de flores aí para você e vai te recompensar bastante, ok? Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, não se esqueça de inscrever aí na família do cantinho de casa e você vai aprender a deixar suas flores cada vez mais saudáveis e mais lindas e maravilhosas também, pessoal. Aquele abraço para vocês, amanhã tem um vídeo novo, sensacional, que eu vou precisar da ajuda de vocês para decidir qual frutifra nova que eu vou botar de invaso. Eu gostaria que vocês participassem lá, que eu vou mostrar o processo de compra, plantio, preparação, adubação completa aí para vocês. Então, até o vídeo da manhã. Aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.